Olha meu amor, eu tenho tanto pra dizer Para olhar pra mim, que agora eu vou falar Ah, se tudo fosse como o nosso bem querer Tenho a total certeza que é contigo que eu quero ficar Sempre te amar, nunca te deixar chorar por você Quando precisar, se dá minha mão e o meu coração Meu pensamento voa, isso é paixão Você é o caminho dos meus passos Tenho a total certeza que é o lado certo do errado É cada pensamento solto que passa por mim E por você, eu vou até o fim Eu pintaria no céu estrelas pra te iluminar Eu tomaria sua dor só pra não te ver chorar Eu vou além do que as palavras podem dizer Eu posso viver muito mais do que a vida escrever Se te amar, significa viver Eu viveria além da vida, tudo por você E se tudo estivesse prestes a acabar Começaria tudo de novo só pra te amar Além da vida Olha meu amor, eu tenho tanto pra dizer Para olhar pra mim, que agora eu vou falar Ah, se tudo fosse como o nosso bem querer Tenha a total certeza que é contigo Que eu quero ficar Sempre te amar Nunca te deixar Chorar por você Quando precisar Se dá minha mão E o meu coração Meu pensamento voa Isso é paixão Você é o caminho dos meus passos Tenho total certeza É o lado certo do errado É cada pensamento solto que passa por mim E por você Eu vou até o fim Eu pintaria no céu estrelas pra te iluminar Eu tomaria sua dor só pra não te ver chorar Eu vou além do que as palavras podem dizer Eu posso viver muito mais do que a vida escrever Se te amar, significa viver Eu viveria além da vida, tudo por você E se tudo estivesse prestes a acabar Começaria tudo de novo só pra te amar Além da vida, além da minha vida Eu vou contigo aonde for Muitas pessoas acreditam em espíritos Eu acredito em anjo Anjo cupido Se o anjo pode trazer amor em forma de imaginação Eu também irei trazer Eu também irei trazer Mas em forma de canção Acredite no amor Porque o amor É a única forma E a maior força pra enfrentar a vida Amando a gente vai além Amando a gente vai além da vida Além da imaginação Além do que o natural pode dizer Chegamos até no sobrenatural Acreditamos em coisas que não existem Só pra viver um grande amor Acreditem no amor Por favor, acreditem no amor Amando a gente vai além da vida